Em plena pandemia, eu resolvi me dar um presente que foi estudar com profundidade para escrever, possivelmente, o livro mais importante da minha vida, O Poder da Autocura, onde eu ensino um roteiro que eu aprendi e apliquei na minha vida que me libertou da dependência química dos medicamentos já há 30 anos. Eu agora estou, como eu recebi esse presente, todo esse conhecimento, agora eu estou possibilitando você também receber esse presente em condições muito especiais. Esse livro tem a poderosa Receita do Café Quântico, que tem ajudado muitas pessoas a se libertarem de dores, da libertação dos sintomas do diabetes, do câncer, da depressão, da ansiedade, de dores crônicas de um modo geral e inúmeras dicas e receitas naturais que eu sistematizei em uma imersão de 6 horas em vídeo que eu vou dar de presente para você também ao adquirir esse livro com frete gratuito. Você precisa apenas clicar em Saiba Mais ou no próprio link do meu, na minha bio no Instagram ou no link que tem aí, que vai aparecer no grupo do WhatsApp, caso você esteja no grupo do WhatsApp. Você vai receber também dois congressos de doenças crônicas e curas naturais e a meditação de cura através das células-tronco, que é uma meditação que já foi aplicada com resultados incríveis. Mas o mais importante é você aprender o roteiro, o roteiro da cura através da natureza, da cura através dos micróbios, da cura através da espiritualidade, da cura através das moléculas da emoção. Então esse livro é um presente precioso que eu disse que eu recebi do universo e agora você terá à sua disposição também fazendo esse pequeno investimento para transformar a sua vida.